Vai, Diarro! Vai, Diarro! Onde vai, Diarro! Ó, Diarro! Por que não vem puxar a camisa ao lado do mundo? Paulo não vai vir. André Savá! Onde vai? André Savá! Não vai vir. André Savá! Onde vai? André Savá! Não vai, André Savá! Ai, Ai! Ai, Ai! Ai, Ai! Aplausos Aplausos O vrac da agulha O vrac da agulha Aplausos 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 Agora, agora. 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 Agora, agora.